Ae mulher, ae pirata, quer putaria? É com o DJ Gordos que valeu Eu te entreguei meu coração, você não me quis Mas tá tudo bem, com o tempo é só uma cicatriz Dona Beatriz, me fez entender Que tem umas mena que só serve pra fuder Aprendi que puta tem que ser tratada assim Aprendi que puta tem que ser tratada assim Aprendi que puta tem que ser tratada assim Só tá bom na ponta e sucatado por aqui Aprendi que puta tem que ser tratada assim Só tá bom na ponta e sucatado por aqui Aprendi que puta tem que ser tratada assim Aprendi que puta tem que ser tratada assim Só tá bom na ponta e sucatado por aqui Novinha, mó safada, me chamou na casa dela Segundo as intenções, querendo me dar xerê V300 grам folga, v300 gramas chog limpa, preta briga Putaria a noite toda Brutei na casa dela Botada sucada, botadão na checa dela Aprendi que puta tem que ser tratada assim Aprendi que puta tem que ser tratada assim Aprendi que puta tem que ser tratada assim Só tá bom na bomba e sou catarô por aqui Novinha mó safada me chamou na casa dela Segundo as intenções, querendo me dar xerega Botaria a noite toda, bruta e na casa dela Botada sucada, botadão na checa dela Novinha mó safada querendo me dar xerega Botada sucada, botadão na checa dela Botada sucada, botadão na checa dela Botada sucada, botadão na checa dela Botada sucada, botadão na checa dela